Lembrando que how, nesse quesito aqui, significa como, how are, lembrando que o are é o verbo to be, está e você, you, como você está, como está você. Hey mate, how are you today? Rodolfo, mais uma vez aqui, e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito simples, mas vou trazer também como fazer perguntas referente a how are you, né, que é a famosa frase como está você ou como você está, né, perguntando ali no início dessa conversa. Então, nessa primeira aqui, você já vai perceber que vem com going, é um verbo, na verdade, significa indo, tá, e o como, aqui no começo. Então, como vai indo, como você vai indo, seria alguma coisa desse tipo a tradução, tá? Eu vou colocar aqui, ó, how, essa é a resposta, tá, how's it going? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu vou iniciar uma conversa, para falar a verdade, é a minha favorita aqui, tá? Você vai falar, Rodolfo, é melhor utilizar ela, é melhor que as outras, não, é a mesma coisa, só que eu gosto muito. E a pronúncia dela é um pouquinho diferente, então, olha, se atentem, eu não vou falar how is it going, how is it going, how is it going, também não, muito menos, tá? Eu vou praticamente trocar esse is it por zê, tudo isso. Então, olha como fica, ó, how's it, how's it, how's it going, how's it going, alright? É bem rápido, ele praticamente, as pessoas praticamente engolem essas duas palavras aqui, palavras, e trocam por zê, ó, how's it going, how's it going, bem rápido, né? Então, como está indo as coisas? E aí você vai falar, mas, Rodolfo, não é, você não usou you aqui em cima, você, por que você não usa aqui embaixo? Porque eu estou perguntando sobre as coisas, eu não estou perguntando sobre você, né? Como vão as coisas na sua vida? Beleza, bem interessante, vamos para a próxima aqui, ó, how, tanana, do. Lembrando que do, nesse caso aqui, significa fazer, tá? Vamos entender um pouquinho essa tradução e como que eu aplico essa frase. Essa pergunta, essa resposta, na verdade, é you do. How do you do? How do you do? Essa frase aqui, basicamente, a gente não pode traduzir, porque senão ela vai ser traduzida literalmente, como você faz, essa vai perguntar como você faz o quê? E aí, o how do you do, a melhor tradução que se aplicaria aqui, seria como vai, sei lá, algo do tipo, tá? How do you do? Como que você, como que você, como vai? Acho que essa é a melhor tradução. E lembrando, não traduzam ao pé da letra, porque essa frase significa a mesma coisa que how are you, how do you do? Como você está? Seria basicamente isso, ok? Rodolfo, tem certeza que eu posso usar o do lá no final? Como você faz e tudo mais? Eu já ouvi várias e várias frases, quando eu morava, é, várias frases não, várias vezes essa frase, quando eu morava na Austrália, no Canadá, as pessoas utilizam muito essa frase, ok? Próxima, how tanana doing? Ó, bem parecida com a de cima e bem parecida com a outra também. Só que aqui é fazendo. É diferente de fazer. Vamos entender como que fica. Essa frase aqui é muito utilizada mesmo. E ela significa, ela, na pronúncia, seria how are you doing? How are you doing? Tá? Seria um ali bem parecido com a de cima, como você está indo? Como que você está fazendo? Seria a tradução ao pé da letra. Literalmente, como você está fazendo? Mas aí você vai perguntar, fazendo o quê? E aí, how are you doing? Como você vai? Como você está indo? Como está você? E aí a resposta poderia ser, I'm doing well. Ou seja, eu estou fazendo bem. Ou seja, eu estou indo bem. Eu estou bem. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as respostas daqui a pouco, tá bom? Mas não se esqueça que é diferente. A pronúncia, basicamente, eu corto esse ar daqui. É bem rápido. Repara, ó. How are you doing? How are you doing? Mais uma vez. How are you doing? Bem rápido. Praticamente, eu corto esse ar daqui. Praticamente, eu corto esse ar daqui para falar essa frase. Rodolfo, eles vão me entender se eu cortar esse ar tranquilamente. No início de uma frase, é muito comum, no início de uma conversa, você falar essa frase. Hey man, how are you doing? Alright? What? Tananã. Essa clássica, tá? É o nome de um aplicativo, tá? What is up? What is up? O que que pega? O que que tá pegando? Seria basicamente isso, tá? Lembrando que na pronúncia, eu junto, né? O what's e o up. What's up? What's up. O nome do aplicativo é WhatsApp, né? A-P-P. Como se fosse de aplicativo, tá? WhatsApp. E aqui, WhatsApp. Seria bem parecida a pronúncia, né? Mas é um joguinho que eles fizeram ali. Foi bem interessante, inclusive, né? What is up? O que que tá pegando? Lembrando, tá? A resposta pro what is up não pode ser a mesma coisa que pro how are you. Eu vou explicar por quê. Hoje eu chego pra você e falo assim, o que que tá pegando? Aí você responde, eu tô bem. Não é que tá errado, tá? Não significa que tá errado. Mas seria mais interessante você falar, ah, nothing, not too much, né? Nada demais. Eu não vou trabalhar muito a resposta dessa aqui, porque ela é diferente das outras, tá? Mas eu coloquei aqui, porque é outra forma de você perguntar how are you, beleza? Próxima. Essa é mais formal do que as outras, tá bom? Então, é... E ela... Por que que ela é mais formal? Ela vai trazer aqui um present perfect. Olha só. How have you been? How have you been? A tradução literal seria mais ou menos como você tem estado. Como você tem estado ultimamente, tá? Vamos falar então da pronúncia de todas de novo e as respostas que eu posso usar, como que eu respondo, tá? Então, how are you, a básica. How's it going? How's it going? Como você... Como você... Como você tem ido ou como tem sido as coisas, enfim, né? Eu não lembro a primeira tradução. Eu não concentrava muito com a tradução, mas eu não lembro a primeira tradução que eu fiz. Como você está indo, se eu não me engano. I'm going well. I am great. E aí, toda aquela lista de adjetivos a gente pode usar nesse caso aqui. I'm fine today. I'm happy. I am great. Então, pode usar qualquer uma delas aqui, tá? Bem parecido com how are you. How do you do? Mesma coisa. I am great. I am fine. Então, como que você está indo? Como que tem sido as coisas? It's ok é uma outra forma bem interessante de usar aqui. Vou colocar aqui embaixo. I am going great. Então, estou indo bem. As coisas estão indo bem, tá? Ou então, poderia substituir até aqui o I am por it's, ok? Então, it's going great ou I am going great. Tanto faz, tá? How do you do? I am well. Vou substituir aqui também, tá? I'm doing well. I'm doing great. A de baixo, how are you doing? Vou colocar a mesma coisa, tá? I'm doing just, ó. Vamos dar só alguma coisinha pra just fine. Como que você está indo? Eu estou indo só de boa, tranquilo, tá? I'm doing just fine. Very good. Então, how is it going? It's going great. How do you do? I'm doing well. How are you? I'm doing... Ah, desculpa. How are you doing? I'm doing just fine. Por último, what's up? Not too much. Rodolfo, o que significa not too much? Nada demais. Nada demais, ok? How have you been? Aí, essa daqui já é um pouquinho mais complexa, tá? Vou colocar um adjetivo diferente aqui, né? Olha só. How have you been? I have been amazing. Eu tenho estado sensacional. Incrível. I've been amazing. Lembrando que esse I've é a mesma coisa de I have. Eu tenho estado amazing. Alright? Muito bem. Olha só. Que interessante. Quanto conteúdo importante. Várias formas de você perguntar how are you. E várias formas de você responder também. Rodolfo, essas respostas são especificamente usadas para essas formas? Não necessariamente. Principalmente porque eu posso substituir esse adjetivo aqui. Esse daqui. Esse daqui. Tá? Então, amazing pode virar happy, sad, terrible. Você que manda. Do jeito que você está. Isso é muito importante. Respondo essa pergunta do jeito que você realmente está. Ok? Vamos para o quiz do Telegram agora. Bom, aqui no quiz, se você não está no nosso grupo do Telegram, está aqui na descrição. Se você não segue no Insta também, já vai lá. Esse post está aqui na descrição também. Beleza? Então, eu tenho esse quiz aqui, ó. E tem muitos outros quiz lá também para você responder toda semana. Hey, man. How tanana you doing? How tanana you doing? Como você está indo? Seria basicamente essa. Lembra? How is you doing? How do you doing? How are you doing? How have you doing? Vamos tentar não olhar aqui. Vamos tentar lembrar. Será que você consegue? Hey, man. How tanana you doing? Então, se você escolheu a letra C, você está correto? Olha só. Hey, man. How are you doing? How you doing? Lembra que a gente quase corta esse ar dali, ó. How you doing? I'm doing well. Como você tem ido? Eu estou indo bem. All right? Esse quiz está lá no Telegram e tem mais um outro também para você responder referente a esse vídeo de hoje. Então, se você gostou, e eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula, deixa o seu like, se inscreve nesse canal também e participa dos nossos dois canais aqui para distribuir informações para mais pessoas, ok? Thank you very much, mate. Bye bye and see you.